Nossa homenagem a saga dos retirantes nordestinos, desgrapadores da Amazônia. Terra bendita, esquecida por Deus, Onde a fome e a sé que a terra os filhos é, Onde o sol é largo e o inferno, Eles cantam o sol, Onde o verde esclarece, Onde o verde esclarece, Onde o cabra da peste, Virgulino do Lampião, E de Maria bonita que ganhou seu coração, 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 Levado pela fome com meu folha de macumbira Pra proteger seus pérditos ou sandálias de embira Cantando muitas legras atrás de uma nova vida Seguiu retirando e acompanhando a animação Deixando para trás o seu pedáculo de chão Caminhou, seguiu sonhando com a civilização Caminhou, seguiu sonhando com a civilização Dessa mão, cabra, tapete, virgulinho, lampeão E de Maria bonita que ganhou seu coração 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 E de Maria bonita que ganhou seu coração